A atriz e youtuber Cris Bernard foi expulsa na manhã desta quarta-feira 10 da porta do Palácio da Alvorada após questionar o presidente Jair Bolsonaro sobre sua postura em relação aos mortos pela pandemia Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid eu trouxe inclusive um cartazinho só com o número para o senhor ver é porque é realmente assim não são 38 mil de estatística são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento são 33 mil pessoas estão chorando e o senhor como chefe da nação eu votei no senhor eu fiz campanha com o senhor acho até que o senhor me conhece ouviu meus vídeos aqui tem um canal no YouTube Cris Bernard meu nome vim aqui com todo coração e eu sinto que o senhor traiu a nossa população o senhor falou que me ia desfrutado eu tô pegando o cargo para o Centrão botou petista na PGR seu presidente a população morrendo o senhor tá me ignorando já tomaram meu cartaz aqui eu vim numa boa mas eu vim numa boa eu tô numa boa não tô no lugar errado não tô no lugar errado eu sou cidadã você tá falando mal do presidente eu tô cobrando eu tô cobrando dele você é uma petista infiltrada aqui dentro não sou petista coisa nenhuma o senhor entra no meu canal e vai ver você é mais uma joia da vida vamos ficar aqui gente tá bom mas o senhor me respondeu eu fui ouvida mas o senhor não me respondeu eu sou eu sou cidadã eu tenho direito silêncio silêncio aí senhora repete os outros agora senhora você já falou você já falou calma mas ele não me respondeu eu falo eu sou 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 eu cobre do seu governador sai daqui disse bolsonaro que minimizou a pandemia afirmando que as mortes empresas estão havendo no mundo todo não apenas pela covid a ex-bolsonarista Cris Bernard também foi hostilizada pelos seguidores do presidente que a chamaram de petista a ex-bolsonarista é assessora do vereador paulistano Fernando Holliday patriota um dos líderes do MBL Movimento Brasil Livre grupo que fez campanha para bolsonaro em São Paulo Cris Bernard disse a bolsonaro que nós temos hoje 38 mil mortos por causa do convite e assim não são 38 mil estatísticas são 38 mil famílias que estão morrendo nesse nesse momento que estão chorando